No Distrito Federal, a Justiça determinou que um homem transgênero tem direito a medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A lei entrou em vigor em setembro de 2006, inicialmente aplicada para mulheres e até então também para mulheres trans. O juiz determinou medidas protetivas de urgência. O réu deve se afastar da casa em que morava com a vítima e também está proibido de frequentar a mesma igreja nos dias e horários do autor da ação. O que chama atenção no caso é que o juiz usou a Lei Maria da Penha, até então aplicada para proteger mulheres e, recentemente, também mulheres trans. Pessoas que nasceram com sexo biológico masculino, mas que se identificam como mulher. Desta vez, o pedido foi feito por um homem transgênero. Ao justificar a decisão, o juiz do Distrito Federal destacou. Um homem transgênero, uma pessoa que foi designada como do sexo feminino no nascimento, mas que se identifica como do gênero masculino, pode ser lido e tratado socialmente e no âmbito familiar e doméstico como mulher, e por isso sofre violências baseadas em gênero feminino, mesmo que sua performance de gênero seja predominantemente masculina. De acordo com o juiz, as experiências vividas por homens trans não são muito diferentes das vividas por mulheres trans, estando os dois grupos, a vulnerabilidade e a violência. A Comissão da Diversidade Sexual da OABDF comemorou a decisão. É um avanço, é uma novidade quando o juiz trata das pessoas como o preconceito de fato, que essas pessoas sofrem no âmbito familiar, já por ser pessoa trans, tem todo um escopo que avança nas questões de preconceito. Então, a decisão é uma decisão que traz inovação e que nos deixa aí na expectativa ainda, sem saber como é que o TJ vai avançar sobre esse caso, sobre essa decisão, e também como isso vai ser entendido aí nas Cortes Superiores, porque até o momento, a decisão do STJ é de que a aplicação da Lei Maria da Penha são para mulheres trans, mulheres que se identificam, né? Para Michel Platini, que atua em defesa da população LGBTQIA+, a decisão ajuda a coibir a violência. Dados da própria Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal demonstra que a residência, a família é o segundo lugar onde as pessoas LGBTs mais denunciam nas delegacias. Por isso, nós estamos felizes que a Lei Maria da Penha serviu como um instrumento de proteção, de proteção da população LGBT.